Mourinho, Edgar. Os 7 saberes necessários à educação do futuro. São Paulo, Cortês, 2000. Para a educação do futuro exige-se enfrentar os problemas que para o autor, são ignorados ou esquecidos. Para os educadores, há a preocupação de como transmitir conhecimentos dentro de uma estrutura social e hierarquizada e em permanente transformação. É um desafio para eles lidar com os novos saberes que a sociedade moderna exige e que contribuição terá estes novos saberes na educação do futuro. Em sua análise, o autor evidencia a sociedade contemporânea e como as diferentes maneiras de articular dentro do universo escolar uma formação mais humana, vinculando os conhecimentos antigos, modernos e contemporâneos não excluindo os aparelhos eletrônicos, que tantas benesses trouxeram para a formação intelectual do homem deste novo século. O autor expõe também, nesta obra, a velocidade e a eficiência com que as informações são divulgadas aos quatro cantos do continente e como são dimensionados os processos de controle e articulação de bases sólidas na transmissão de conhecimentos que seriam universais com interesses da maioria. Edgar Morin expõe na sua obra sete capítulos ou sete ceibers necessários à educação do futuro. O capítulo I – As cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão, p19-33, trata da cegueira com que a educação conduz. Conhecimento Para o autor, o conhecimento está, em algum grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão e é dever da educação mostrar que direção tomar. Mostra também o risco do erro provocado pelas perturbações aleatórias ou de ruídos, em qualquer transmissão de informação, em qualquer comunicação de mensagens. Na busca de conhecimentos que possibilitam eliminar o risco do erro, poder-se-ia considerar a repressão de manifestações de afetividade, mas chegou-se à conclusão de que a afetividade pode fortalecer o conhecimento. Embora o desenvolvimento do conhecimento científico seja necessário para detectar os erros e as ilusões, é de fundamental importância reconhecer e eliminar as ilusões que advêm das teorias científicas. A educação precisa ensinar, no processo ensino-aprentizagem, a condição humana com base na razão, sem esquecer a afetividade, na emoção. No capítulo II, p. 35-46, os princípios do conhecimento pertinente, trata das informações essenciais sobre o mundo, que devem ser contextualizadas com os conhecimentos do mundo como mundo. A educação deve viabilizar meios ao acesso às informações a todo cidadão do novo milênio. Ao homem do futuro, a educação deve preocupar-se com a pertinência do conhecimento. Como organizar um ensino-aprentizagem voltado ao contexto, o global, o multidimensional, o complexo? A lógica do pensamento depende da articulação e organização dos conhecimentos do mundo. No capítulo III, Ensinar a condição humana, p. 47-61, o autor trata a educação do futuro como meio de um ensino voltado ao conhecimento do humano, como parte do universo. Segundo ele, todo o conhecimento deve ser contextualizado para ser pertinente. É dever da educação ensinar a condição humana considerando a razão sem esquecer a afetividade dentro da emoção. No capítulo IV, Ensinar a identidade terrena, p. 63-78, relata as consequências do medo que tomou conta no século XX, devido ao massacre ideológico visando o poder econômico. A falta de explicação lógica para tais fatos desafia a educação a encontrar um meio de ensinar com coerência e a ética da compreensão. O capítulo V, Enfrentar as incertezas, p. 79-92, fala das incertezas históricas ao longo dos séculos. Segundo o autor, o surgimento do novo não pode ser previsto, senão não seria novo. O avanço da história surge a partir de acontecimentos decorridos de inovações ou de criações internas ou locais e são tratados como desvios em relação à normalidade. Essas incertezas poderão ser ensinadas à luz do processo histórico da humanidade. No capítulo VI, Ensinar a compreensão, p. 93-104, trata do problema da compreensão. Enfatiza a incompreensão generalizada entre os humanos, em meio a uma profusão de meios de comunicação modernos. O papel da educação deve ser centrado num processo de uma sociedade globalizada, convivendo com as tecnologias de informação, porém sem esquecer a condição humana. No capítulo VII, A Ética do Gênero Humano, p. 105-115, trata da inseparabilidade do gênero humano como a trilogia indivíduo-sociedade-espécie. No processo educacional é necessário conduzir as interações entre os indivíduos, pois são não apenas inseparáveis, mas co-produtores um do outro. Nessas condições, a comunidade de destino planetário permite esperar para o futuro uma maior participação dos indivíduos e das sociedades, uma nova consciência humana e consequentemente uma solidariedade planetária do gênero humano. No ensino da ética do gênero humano, o futuro da humanidade depende de como o homem vai construir seu caminhar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto